que é a melhor forma de você retirar a casca do jatobal já tomar essa árvore aqui ó que a árvore do jatobá e aqui é a planta medicinal mais completa do cerrado e da amazônia ela é um energético natural se tiver bem da saúde quiser tomar um energético meu irmão é um jatobá que você vai encontrar além dele auxiliar no combate mais de 60 males à saúde aqui você pega um galho desse aqui pra você não danificar você nunca tira do tronco da árvore ali você tem que tirar um dos galhos dela aí aqui ó começa esse galho que é um galho novo você vê que até a parte de fora da da casca tá bem conservado não chegou nem criar essas essas crostas aqui assim ó você vai no raizeiro comprar a casca do jatobá e se vendo com essas cross essas costas que já estão bem queimada de sol já são mais fracos certo é limpar ela e tirar essa casca aqui o que não acontece com os galhos mais mais novos você pega o galho lá de cima e corta um galho aí você retira a casca e como ele já tá seco tô com uma mão só aqui ó mas se o galho tiver verde você consegue tirar com mais facilidade aí você tira aqui ó essa casca aqui em média duas colheres de sopa no litro de água você ferve de cinco a dez minutos com a panela tampada não você vai ter um forte energético se você quiser fazer o pó com essa casca aqui aí você tem que triturar ela quebrar o máximo depois você leva no liquidificador e você vai batendo elas é melhor no liquidificador industrial aí você vai passar na peneira você consegue fazer um pó com essa casca aqui com essa casca e com a casca do fruto também excelente meu irmão a os antigos é eles falam que não tem mal ou pereba feia que o jatobá não auxilia na cura e além de tudo isso ele é um energético natural que aumenta sua imunidade excelente para problema respiratório para fortalecer o sistema respiratório fortalecer o pulmão se inscreva aí deixa seu like conheça mais sobre o jatobá e é fácil de localizar praticamente em todo o brasil e aí você isso e aí e aí e aí e aí Obrigado.